Olá, seja bem-vindo a mais um Linux Chips. Hoje nós vamos aprender muita coisa legal. Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje o assunto é sobre Docker. Vamos aprender como subir containers em servidores Linux, ok? A revolução tecnológica, você vai ver agora aqui. Isso que está sendo falado no mundo inteiro. Acabamos de voltar lá da OSCOM em Portland, nos Estados Unidos. E só se falou em containers Docker. Esse vídeo aqui é especialmente para o Lory 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 Lá do Walmart, o grande incentivador Docker. Vai! Muito bem, como eu falei, hoje o assunto aqui é sobre containers, mais especificamente de como usar containers em Docker. Antes de começar a falar em Docker, você precisa entender qual é a diferença entre uma máquina física, uma máquina virtual, uma VM e o que é um container. Máquina física, você tem a máquina física lá, instalou o seu Linux e você roda o seu serviço tranquilamente. Quando você está utilizando máquinas virtuais, você precisa rodar um novo sistema operacional dentro do sistema operacional que já está sendo executado na sua máquina física. Entendeu? Quando eu estou falando em container, eu não preciso rodar um novo sistema operacional dentro do meu sistema operacional da minha máquina física. Quando eu utilizo uma máquina virtual, a máquina virtual contém o kernel dela, contém as bibliotecas dela e tudo mais. No container, não. Quando eu estou utilizando o container, somente o processo que eu pedir vai estar em execução. As bibliotecas e também os binários, kernel e tudo mais, ele compartilha o da máquina hospedeira, do host. Agora que você já entendeu o básico do que é um container, vamos falar um pouco sobre o que é o Docker. É uma ferramenta open source e escrito em Go. Ele foi criado por uma empresa chamada DotCloud, que basicamente utilizava containers para tudo. E eles já possuíam várias ferramentas que agilizavam em muito a criação e gerenciamento desses containers, utilizando o LXC. O que aconteceu foi que em 2013, a DotCloud colocou as ferramentas gerenciamento de container dele para a internet, como open source, e colocou o nome de Docker. Hoje, a empresa que antigamente chamava DotCloud chama-se Docker, devido ao grande sucesso que tem feito. E o Docker ganhou grande visibilidade a partir do momento com empresas como Google, como Red Hat, como HP, como Hatspace, como... E entre outras empresas gigantes. Eu estive agora há pouco na OSCOM, em Portland, nos Estados Unidos, e só se falou em container e Docker. Docker é a grande onda do momento. Eu garanto para você, caso você queira ainda ter um bom emprego, conheça Docker, conheça container. A utilização de containers no Linux não é nada recente. Você consegue utilizar o LXC, que é Linux Containers, ok? E ainda antes disso, lá no Solaris, você também conseguia utilizar os containers. Então não é nada novo. Uma coisa que facilita muito a utilização do Docker é o repositório de imagens que eles mantêm. No endereço que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, você consegue registrar as suas imagens, ou então utilizar imagens de alguém que já disponibilizou nesse repositório. Ou seja, se eu quero utilizar um container do Ubuntu, do CentOS, qualquer container, provavelmente já exista um disponível lá para que eu faça o download dentro do repositório do Docker mantido por eles mesmos. Reforçando a importância na utilização de containers. Você vai reduzir muito o custo da sua infraestrutura, reduzir muito a quantidade de máquinas físicas, e vai agilizar muito o deploy das suas aplicações. Você vai conseguir pegar um container que o dev fez lá no ambiente de QA, no ambiente de staging, pegar esse mesmo container e jogar em prod. Ou seja, aquela história do dev falar, engraçado, né? Minha máquina funcionou. Engraçado, né? Minha máquina funcionou. Agora será realidade. Porque uma vez que ele fez na máquina dele, desde que seja um Linux, evidente, eu não preciso falar disso, uma vez que ele fez lá no servidor dele de QA, de dev lá, e pegar esse container e colocar no de produção, funcionará tranquilamente. Evidentemente, se você ajustar tudo o que for endereço ou coisas sensíveis que precisa, né? Não preciso falar disso aqui. Eu estou falando da aplicação da ponte do Linux, né? Uma coisa interessante ainda de lembrar, é que você precisa, pelo menos, estar rodando o kernel 3.8 para fazer a utilização do Docker. Depois vale a pena você dar um name-r lá na sua máquina para saber se você já suporta o Docker, ou seja, se você já tem o kernel superior ao 3.8. Se você utilizar o CentOS 7, você já vai conseguir, da mesma forma como você consegue através do Debian 8. No nosso lab aqui, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Docker, nós vamos utilizar o Debian, ok? Vamos aprender esse no Debian. Por que do Debian? Porque eu quero, porque eu gosto, ok? Eu poderia fazer no CentOS, como eu fiz outros exemplos, mas esse será no Debian, porque eu gosto. Simples por isso. Mas funciona tranquilamente em outras distribuições, desde que tenha o kernel 3.8. Vamos parar um pouco de conversa e vamos lá para a linha de comando, fazer a instalação do Docker e utilizar os nossos containers. Você vai ver que é muito simples, mais fácil do que voar. Vai. Primeira coisa que você tem que fazer, vai lá na sua máquina Debian, ou sei lá qual for que você quiser utilizar, isso daqui funciona em qualquer uma, seja Red Hat, Debian, CentOS, Ubuntu, enfim, você vai fazer o seguinte, curr, espaço, menos, S minúsculo, S maiúsculo, L maiúsculo, espaço, https, dois pontos, barra, barra, get.docker.com, espaço, pipe, espaço, sh. Vai executar um script de instalação para ti, ele vai adicionar um repositório na sua máquina, no meu caso, um Debian, está adicionando um repositório e o Debian, e já fazendo a instalação do meu pacote do Docker. Agora que o Docker já está instalado, eu preciso subi-lo, eu preciso iniciá-lo. Então vamos lá, todo mundo, barra, etc, init.d, barra, docker, espaço, start. Se eu quero conferir, se eu quero ter a certeza de que o Docker está rodando, ps, espaço, menos, ef, pipe, grep, docker. Como nós estamos vendo aqui, achou o Docker? Muito bem! Outra forma para eu saber se o Docker está rodando e tudo tranquilo, eu posso digitar docker, espaço, ps. E traz informações a respeito de containers que estão rodando nesse momento. Como vocês podem ver, não tem nenhum container por enquanto sendo executado. Uma coisa que é importante a gente entender é a saída do docker ps, ok? Lembre-se, a primeira coluna é o container id, a identificação desse container. A segunda coluna é referente à imagem que esse container está utilizando. Depois, qual o comando que esse container está rodando, no nosso caso, barra, bim, barra, besh. Quanto tempo esse container for criado e qual que é o status dele? Se ele está running e se... Se ele está em pé e se está em pé, quanto tempo? Na penúltima coluna nós temos informações referentes às portas. E, finalmente, no último campo, nós temos o nome do meu container. Então, vamos fazer a criação de um container do Ubuntu, beleza? Ubuntu, a última versão do Ubuntu, 14.10, eu acho, né? Vamos fazer, então, do 14.10. Primeira coisa, vamos dar uma olhada. Todo mundo digita aí docker, espaço, images. Como você percebe, não temos nenhuma imagem já downloadada. Não temos nenhuma imagem já na nossa máquina. Na nossa máquina onde está rodando o docker. Não fizemos download e aí criamos nenhuma imagem ainda de container para o docker. Para a criação desse container do Ubuntu, você precisa digitar o seguinte, docker, espaço, run, espaço, menos, i, espaço, menos, t, e agora vamos passar o nome da imagem. Ubuntu, dois pontos, a versão, 14.10, por exemplo. Espaço, o processo que eu quero que seja estartado quando ele criar esse container. No caso, barra bin, barra bash. Com isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um container utilizando o Ubuntu na versão 14.10 e vamos iniciar apenas um processo. Barra bin, barra bash, que é o nosso shell. Tranquilo? Lembre-se, se essa imagem do Ubuntu 14.10 não existir na minha máquina local, ele irá fazer download lá do repositório do docker que nós falamos anteriormente. Como você percebe, nós não temos essa imagem, ele está fazendo o download dessa imagem. Minha internet é lamentável aqui, por isso que demora um pouco. Mas vamos dançando enquanto isso. Terminou o download? Não. Reparem que quando ele terminou de fazer o download, ele já criou o container e nós já estamos nesse container. Reparem aqui no prompt, né? Está diferente, está com um número estranho aqui, não é isso? Muito bem. Como prova de que nós estamos em outra máquina, vamos lá dar um cat, barra, etc e xui aí da vida. Mostrou que está Ubuntu? Muito bem. Muito bem. Agora que nós já temos aqui o nosso container executando, eu posso muito bem dar aqui um ls, eu também posso estar utilizando o apt-get. é uma máquina como qualquer outra. Percebe? Com a diferença que não tem um kernel dela, não tem bibliotecas dela e nem os binários, ela está utilizando da máquina host, da máquina onde nós instalamos o Docker. Tranquilo? Ele é um container. Lembra que eu falei que somente um processo seria executado? Todo mundo. Eu quero sair desse container. O que eu posso fazer? Se eu executar Ctrl D, eu vou matar esse container, eu vou encerrar o container. Então eu não posso dar um exit, um logout, um Ctrl D. O que eu preciso fazer é Ctrl P e o Q. Aí ele vai sair do container, mas vai deixar o container ativo. Prova disso? Faça lá. Docker espaço PS. Você vai ver lá que está rodando ainda a nossa imagem, o nosso container do Ubuntu. Sim ou não? Eu quero voltar para o meu container. O que eu preciso fazer? Pego lá aquele container ID, lá da saída do Docker PS, e faço o seguinte. Docker espaço attach espaço o container ID. Dou um enter e magicamente eu já estou no meu container. Ok? Todo mundo? Saiu novamente, Ctrl P e Q para gravar, saiu, Docker PS, está executando o container tudo bonitinho. Maravilha. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos verificar o que eu fiz de alteração desde o momento que eu criei o meu container até agora, a última vez que eu saí dele. Façam aí. Docker espaço, espaço Diff espaço o container ID. Ele vai te mostrar todos os arquivos criados, deletados ou modificados. Estão enxergando? Se eu quero voltar para o container, eu quero entrar no container que já está rodando, é muito simples. Eu vou lá, Docker PS, pego qual é o container ID dele, e digito o seguinte. Docker espaço, atlete espaço, o container ID. Com isso, automaticamente, já estou no container, como vocês podem perceber. Agora, faça o seguinte. Dá, executem Ctrl D para fazer o logout. Agora, digite Docker espaço, PS. Perceba, você matou o seu container. Ele não está mais rodando. O que nós vamos fazer agora, é a criação de um container, vamos instalar o Nginx, que é um web server, e desse container, vai servir uma página, só para mostrar que o container funciona, que vai estar rodando lá, o sitezinho, a página default do Nginx, mas vai estar rodando de dentro de um container. A primeira coisa que nós temos que fazer, é criar esse container. Então, vamos lá, todo mundo. Docker espaço, run espaço, menos I, espaço, menos T. Só que agora, vamos passar um novo parâmetro, espaço, menos P, de porta. O que eu vou fazer? 80, 80, 2.80. Esse primeiro 80, 80, é a porta da minha máquina física, do meu host, 2.80. A 80 é a porta do container. Com isso, o que nós vamos fazer? Vou pegar a porta 80 do meu container, lá do Nginx, que nós vamos instalar, e ele vai expor essa porta 80, na porta 80, 80, do IP da minha máquina física, do meu host. com isso, eu passando no navegador, qual que é o IP dessa minha máquina host, 2.8080, ele vai trazer o que? A página do Nginx, que está instalada no container, rodando na porta 80 do container. Entendeu? Então, vamos lá, mais uma vez para a linha, é o que? Docker espaço, run espaço, menos I, espaço, menos T, espaço, menos P da porta, 80, 80, 2.80, espaço, Ubuntu 2.14.10, que é a imagem do Ubuntu, na versão 14.10, espaço, barra bin, barra bash, barra bin, barra bash, é o processo que eu quero que essa imagem, já start, OK? Ou seja, o shell. Vamos lá? Reparem que ele não precisou fazer o download mais uma vez. Muito bem, já estamos no container, agora vamos fazer o seguinte, todo mundo, apt-get install, espaço, Nginx, que é o web server lá, como a parte da vida. Muito bem, fazendo a instalação. Instalou com sucesso, maravilha! Ah, antes de startar, ps-ef, reparem, somente o processo do bash. Agora vamos instartar, vamos iniciar o Nginx, barra etc, init.d, barra Nginx, espaço, start. Vamos lá novamente, ps-ef, reparem, tem o bash, mas agora também tem os processos do Nginx, OK? Agora façam aí, netstart, espaço, menos, a tump, vejam se tem a porta 80 aí, escutando no container. Tem a porta 80, está em pé? Maravilha! Deixa aí do jeito que está, ctrl-pq, para sair do container e deixar ele em execução. Agora vai lá na máquina host, digita docker ps, está mostrando aí o container rodando, no browser, e digita o IP da sua máquina, do seu host, 2.8080. Tem que aparecer a tela inicial do Nginx, a tela default do Nginx. Apareceu? Se apareceu, funcionou com maravilha! O que nós fizemos foi o seguinte, colocou um container, instalamos o Nginx, falamos para o docker o seguinte, ô docker, a porta 80 do meu container, você vai mostrar na porta 8080, da minha máquina física, do meu host, fui lá no navegador, coloquei o IP 2.8080, ele me trouxe o conteúdo da porta 80, lá do meu Nginx. Pode parecer um pouco confuso, dependendo do seu nível aí no Linux, mas faça que vai ficar tranquilo, vai ficar mais fácil. Agora que eu fiz a instalação do Nginx, aí está instalado o Nginx, houve bastante mudanças, né, desde o momento que nós iniciamos esse container. Saiam do container Ctrl PQ, e digitem lá, docker espaço, dif espaço, o container ID, desse container que acabamos de brincar aí. Muito bem, olha a quantidade de informações, olha a quantidade de mudanças que houveram, né, ele trouxe aí tudo que foi adicionado, deletado ou modificado. Bastante coisa. O que que acontece? Se nós entrarmos lá no container, né, efetuamos o logout, Ctrl D, edit, sei lá, o que que vai acontecer? O container será fechado, e tudo que nós fizemos de modificação, será perdido. Ou seja, a instalação do Nginx vai para o Beleleu. O que nós podemos fazer é um commit, nós vamos comitar essas modificações. Com isso, nós podemos criar uma imagem já do Ubuntu, traço Nginx, por exemplo, que é o Ubuntu mais o Nginx. Para fazer isso, é muito simples. Digita aí, docker espaço, commit, espaço, o seu container ID, espaço, o nome que você quer dar para essa imagem. badtux barra Nginx, traço, Ubuntu, dois pontos, um ponto zero. É importante você passar a versão, pois o docker vai organizando conforme você faz modificações e novos commits. Você consegue versionar os seus containers, ok? Faz uma coisinha mais bonitinha e decente. Se eu quero visualizar todas as imagens que eu tenho, é simples, docker, espaço, imagens. enxergaram aí a imagem que nós acabamos de criar? Fácil, né? O que nós vamos fazer agora é subir um segundo container com Nginx também, só que agora vamos fazer o seguinte, a porta que vai responder no host físico, no meu host aqui, será a 6660, ok? Ela que responderá pela porta 80 desse novo container, desse novo Nginx que eu vou subir. Vai ser muito simples. Para subir esse novo container, docker, espaço, run, espaço, menos, i, espaço, menos, t, espaço, menos, p, a porta do meu host, 6660, dois pontos, 80, que é a porta lá do meu Nginx, desse segundo container. espaço, o nome da minha imagem, badtux, barra, Nginx, traço um buntu, dois pontos, um ponto zero, espaço, barra bin, barra breche, que é o processo que eu quero iniciar. Repare que foi muito rápido, já subiu o container, não foi necessário o download de nada, afinal a imagem já estava na minha máquina, acabamos de criar, ok? Estamos no container, basta, vamos subir apenas o Nginx, barra etc, init.d, barra Nginx start, dá um ps menos ef, repare, está rodando aí o Nginx, vamos sair desse segundo container, todo mundo, ctrl pq, está lá na máquina do docker, agora, docker espaço ps, vocês podem ver, nós temos dois containers, e os dois containers rodando o Nginx, ele até mostra a porta aqui, 80, 80, 80, e depois aqui, 6660, 80, tranquilo? Fácil, não é? Vai lá no navegador, naquele mesmo navegador, no mesmo browser que você utilizou anteriormente, e digite o seguinte, o IP do seu host, 2.6660, apareceu a página do Nginx? Muito bem, essa página do Nginx, é a página do meu segundo container, se eu digitar 80, 80, ele vai bater na 80 do meu primeiro container, muito simples, não é? Entra no primeiro container, por exemplo, dá um tail, espaço, menos F, espaço, barra var, barra log, barra Nginx, barra access, ponto log, deixa eu dar esse tail aí, beleza? Vai lá no navegador, digita novamente lá, o IP do seu host, 2.8080, se você estiver no primeiro container, com tail aberto, por exemplo, dê um enter aí, volta lá no seu log, e você vai ver que apareceu o seu novo acesso, apareceu o log do seu acesso, ou seja, você está batendo realmente nesse container, tranquilo? Fácil, não é? Se eu quero finalizar um container, se eu quero estopar um container, é muito tranquilo, docker espaço, stop espaço, container ID. Mais pra frente, vamos fazer um novo vídeo, falando mais coisas sobre o docker, como por exemplo, montar um docker file, para você automatizar, a criação dos seus containers, ou você não precisar ficar passando lá na unha, os parâmetros, ok? Vamos fazer um docker file, para ficar mais bonitinho. Lembrando, sempre é importante demais, você curtir o vídeo, se você gostou, para saber se está bom ou não, ou ruim, se você não gostou, vai lá dar um dislike, e também é fundamental, você compartilhar esse vídeo, seja no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais, aí, é muito bom. Além do mais, se inscrever no canal, assim toda vez que sair vídeos novos, você vai saber. Muito obrigado pela sua paciência, vai! Tchau! 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 Tchau!